Boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Bruno, eu sou fotógrafo Eu tiro foto das pessoas na rua Achei seu estilo muito legal, cara Eu gostaria de saber se eu posso tirar umas fotos suas Qual é o teu nome? Russo Guilherme, prazer Vamos aproveitar aquela luz que tá ali, desse jeitinho que você tá Natural Vira um pouquinho na diagonal assim, Russo Olha pra cá Agora vira de frente e cruza o braço pra mim um pouquinho, por favor Tchau